Eu gostaria de aprender mais, o professor tem sempre a paciência de ir na minha escola nos ensinar e as coisas que já me ensinaram, tem uma tarefa aqui de pronomes que eu aprendi já também, espero que meus colegas possam aprender também, que possam ter coragem de começar e ter os professores para conseguir nos ensinar e gostaria de aprender a ler e escrever muito bem e ensinar a algumas pessoas. Ok, você tem assistido a tarefa todos os dias? Sim. O professor tem aplicado quantas vezes por semana? Por semana, três vezes ou quatro vezes. Ok, o que tens a dizer para aquelas pessoas que não estão a participar no receber as tarefas de casa? Gostaria que eles possam aprender também, continuam a aprender do jeito que nós estamos a aprender, que não recusam, que possam aprender mesmo como nós estamos a aprender. Muito obrigado. Não neguem. Já? Pode falar. Não neguem de aprender, que os professores sempre têm muita paciência de nos ensinar. Ok, obrigado.